E aí galera desse YouTube, voltei aqui pra finalizar o dele, mas me contar com o seu. Eu saí daqui, deixei o celular com ele e fui lá encontrar com a minha namorada. Luiz chegando ali de pé do ponto, ele tá editando o vídeo. Tô editando aqui pra postar, galera. Vai postar e vai sair, assiste lá depois. Na minha opinião ficou foda. Ficou foda, tá? Ficou foda. Foda demais. Ó, editor profissional, mano. É o sonho de Vegas ainda. Então se liga só. Chegando ali de pé do ponto, aí veio a mulher e falou assim, Vocês sabem onde fica o corpo de bombeiro? Aí eu falei, eu sei. Fica lá no Marbrado, eu tô indo pra lá. Ela falou, eu entrei. Ela me deu uma carona. Aí quando eu entrei no cara, eu falei assim, Pô, obrigado pela carona, eu fico tão humilde. Aí eu agradeci ela e tal. Aí eu falei que hoje é de mostrar com a minha namorada, eu tava indo encontrar com a minha namorada. Aí nisso ela pegou e foi me levando pra lá. Aí ela virou lá na frente, aí vem a famosinha. Aí ela falou assim, é porque eu não achei o corpo de bombeiro. Aí nisso eu cheguei. Aí eu falei, vou te levar até lá, você me ajuda, não te ajuda. Aí nós tava chegando perto do corpo de bombeiro. Aí ela falou, é onde? Aí eu falei, entra ali, vou perguntar a informação. Aí nisso nós perguntamos o cara que tava trabalhando ali do lado, do corpo de bombeiro. Aí ele informou a gente. Aí nós pegamos e falou assim, vai reto na rua, vira direito lá no final. Aí nisso nós pegamos essa entrada da rua. Aí chegamos lá no final, aí encontramos lá o chaveiro e o ferro velho pra ela acertar a chave dela. Chegamos lá, aí deu tudo certo. O cara falou pra fazer a chave dela. E depois disso aí, ela falou comigo que foi roubado, que o carro dela foi roubado. Falou também, me aconselhou. E ela tem irmão que trabalha no Petrobras, tem irmão advogado. E ela falou mesmo que ela deixou o carro mesmo lá e o carro dela ficou lá, porque os pessoal acharam e tinha que ter seguro. E ela não achou o documento do carro. Tava, não era daqui. Aí deu um probleminha aí. Ela falou que as polícias roubam, que são corruptos. Ela falou também que saiu da igreja, que o padre virou político. Ela também ficou corrupto. Então é isso. E eu aprendi muita coisa, porque ela me ensinou três profissões boas pra me seguir. Ou na Petrobras, ou advogado, ou polícia militar. Uns três. Ou profissional do sexo. Ou profissional do sexo. Ele pode trabalhar com isso também. Dá dinheiro, não dá, galera? Fala a verdade aí, o Catrolha como profissional do sexo. Carteira assinada, FGTS. Dá dinheiro mesmo. Plano de saúde, se ele puder pagar. Dá dinheiro. Dá pra falar, 350 reais a hora. 800 conta a noite e tal. Não tá caro não. E ele vai ficar rico, tá? Dá dinheiro. Oxi, eu fui. Fui, eu vou ficar rico. Ah, porque vai ter geral de coroa te ligando pra você fazer programa pra elas. Que ideia. Aqui, mas porém, ela tem um porém, mano. Ah, a coroa foi respeitosa por mim. Ah, foi respeitosa. Não, mas ele é advogado, né? É advogado, cara. Eu fiquei meio parado. É, mas se não fosse por ela, agora você era um homem solteiro, né? Era mesmo. Sabe qual de quê, galera? Eu tava indo até a minha mina e ainda por cima chegando lá. Dando uma desculpa esfarrapada. Chegando lá, aí tá essa coroa. Eu fico conversando com ela, fiz amizade com ela. Ela falou que morava onde ela mora, mas perto da minha irmã. Tá bom, ela morava perto da minha irmã. Aí eu me identifiquei muito com ela, agradeci ela, fui mal humilde. Aí chegando lá na minha namorada, eu falei assim, Ah, minha namorada tá ali, meu coração tá acelerado. Meu coração acelerou. Falei, para, 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 para. Ela falou, calma, precisa de fobado. Não, calma, controla o coração. Ela falou, controla o seu coração. Aí eu falei, aí o nome dela apresentei o meu nome Wesley. Ela falou que o nome dela era Ruth. E galera... Me desculpa, advogado, mas o seu nome não é um dos mais bonitos. Ruth? É Ruth, mano. Na moral, desculpa, mas... Diz aí, Ruth, comenta aqui embaixo. Seu pai ou sua mãe tava bêbado quando eles foram dar o seu nome? Um dos dois tava, porque... Ou você deve ter um cinquentão nas costas, ou pode. Um dos dois. Mesmo. Mas ela era a coroazona. Era a coroazona? É. Jeitosa. É. Rapaz, você tem namorado. E eu também, nós estamos falando a merda dessa. É, minha amosa. É, L, se você tá vendo esse vídeo, por favor, fica tranquilo que é eu e você. As duas vão matar, gente. É. Não, mas aí voltando no assunto. Não quero ficar solteiro. Também não, cara. Voltando no assunto. Sabe o que aconteceu? Mano, aí foi a hora que eu saí do carro. Aí eu saí do carro, aí dei tchau ela. Cadê a do carro pro rei da vida? Não rola, né, mano? Você é uma hora que você tem que sair. A hora tem que sair. Mas, mano, quando eu saí do carro, meu, ela chegou assim, agora a partir do nosso... Ela tava chorando, cara. Você vê muito vídeo do Lucas Neyla, né? Ela tava abraçando ela. Que? Você vê muito vídeo do Lucas Neyla, né? Você tá fazendo igualzinho, né? Por quê? Ele que grava, assim, falando as coisas. É, ele mesmo. Eu me espiro bem. Aí eu cheguei, ela tava chorando, cara. Aí eu peguei e dei um abraço nela. Aí eu falei, vamos pelo incêndio, filho. Aí ela falou assim, pô, tava preocupado com o que aconteceu. Aí ela ficou chorando e tal. Eu me emocionei ali. Aí eu expliquei pra ela que... Chorou. 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 Pode falar. Pode falar que você chorou. Chorou não. Chorei, cara. Não, cara. Deu um presente também dentro do ônibus. Aí mesmo que eu caí ali. Você chorou ali ou chorou no ônibus? Nos dois lugares. Até na hora que eu vim embora, eu tava um pouco chorando. Também não aguentei nada. É emoção, né? É emoção. O coração tá até agora, vamos. Sei lá. Hoje foi um dia, tipo assim, um dia que me marcou. Teria sido domingo, né? Que a gente ia gravar domingo. Mas... É. Fazer o quê? O cara tava com a moto que... Como é que é? Ele deu a testada de... Tava socorrendo moto. É, ele tinha que dar uma testada de ônibus. Rapaz, o meu braço ficou grandão, viável. Olha só. Ficou mesmo, ó. Nem parece que é meu. Olha, parece que eu faço aquele aqui. Marou um pau, caraca. Ficou mesmo. Namorou, eu compro um celular desse. Como é? Compre, mano. Eu vou compro um celular. Não, na moral, porque o Moto G2 faz isso. 700 pontos. Pô, eu dei 1.500 no Moto G quando eu comprei. Nossa, velho. Eu comprei quando lançou, né? Você não foi um PI? Não, eu comprei quando lançou. Quando saiu o Moto G2. Tipo assim, quando saiu o Moto G2, eu falei, é esse que eu quero. E é esse que vai me dar uma facada. Tum. E eu comprei. Qual a facada? Deu uma facada. No meio do Afonso. Mas você comprou a lista ou pô? Comprei a lista, pô. Caralho, poderoso. Mas eu juntei o ônibus e vim esperando sair o lançamento do Moto G2. Aí eu compro, não demorou, não saiu o 3. Não vai sair mesmo? Aí não demorou muito, saiu o 4, 5, o Moto G Snaps e o meu celular ultrapassado. Compre o J3, então, o celular. É, pô, vou comprar o quê? O celular me deixa. Olha lá. Não. Vai ser E-Forte. Sua? Não sou nada. Não sou nada. Aqui eu fico forte, ó. É forte. Viu? Rapaz, se eu andar muito, parece que o meu corpo incha, toda vitrine que eu passo, que me reflete, eu paro pra me olhar e falar como eu tô gostoso, pra mim mesmo, cara. Uou, gostei. Eu olho pra vitrine, eu só olho de banda assim, pra poder dar um voluminho no corpo. Eu olho pra vitrine e falo, eu te pego. Eu te pego. Eu também faço isso. Sou gostoso. Pena que é comigo mesmo. Não chega fora. Aí, tipo assim, olha. Aí eu chamei ela pra ir no Perim Center. Aí nós fomos no Perim Center. Ah, eu vou terminar aqui. Aí nós fomos no Perim Center. Eu vou te pedir um negócio aqui. Ah, tá. Aí nós fomos no Perim Center. Aí eu cheguei lá dentro, peguei no chua dela, aí vesti, aí fomos lá beber água. Ficamos lá conversando. Aí ela falou que ficou preocupada comigo, por ser alguma coisa. Aí eu peguei e nós fomos no Perim, fomos no ponto de ônibus. Aí foi a hora que ela falou assim, vamos lá na rua comigo. Falei, vamos. Aí pegamos o ônibus do Rui Pinto Bandeira. Eu tava olhando o celular dela também, tava preocupado. Onde é o Rui Pinto Bandeira? O coração acelerando. O Rui Pinto Bandeira é aqui, mas nós pegamos o meu ônibus e o pé na rua, você acredita? Mas é assim mesmo? É? É. Sério? Sério? É sério? É sério? É sério? Aí eu peguei o ônibus, aí eu fui na rua com ela. Aí disse, né, no ônibus, ela me deu uma boné, galera. Aí eu fiquei, meu, nossa, ali eu chorei. Ah, você foi no centro ainda? No centro ainda, por isso eu demorei. Ah, tá. Não, eu tô vendo. Não, o cara largou o celular dele comigo e falou assim, ó, antes de seis e meia eu volto aqui. Agora são oito horas. Oito horas? Oito horas? E aí Lately, you can't faze me, I'm so lazy.